bom dia boa tarde irmãos boa noite quero mostrar aqui irmão a moto já pintada né tá no vídeo aí fazer é mas isso aqui eu fui tirar isso aqui aí quando eu puxei sai uma casquinha aqui sai uma casquinha então aí já botei massa pico-fio pequenos reparos aqui vou lixar com a lixa 1200 entendeu vou dar o vermelho depois passa o verniz eu vou lixar é 1200 essa parte aqui essa parte aqui que ficou meu polegar tá no vídeo aí meu polegar a marca do dedo que eu tenho que estar escorregou na cadeira eu tive que segurar com a marca aqui vou tirar aqui agora me desentra tá lá lá pra dentro do verniz não tá fora não tá dentro do verniz dentro do outro verniz eu vou lixar até chegar lá e gostou de um lá que vocês queriam para me ajudar ok e essa parte aqui é tão fina irmão pintei não precisou nem lixar já pintei nem lixar não precisa né quer dizer polir precisa nem polir mas eu vou polir espero que que dê mais brilho que não der toda vez que ficou talvez por pintar assim né sem precisar polir o trabalho nome de jesus sem precisar polir então eu não vou mais lixar para polir mais não entendeu agora eu vou pintar já assim ó já sem precisar polir para pintar assim já polir uma área dessa aqui de rua passa carro correndo pela cidade poeira e areia e assim eu deixei assim fim então é milagre né que a pistola também é boa né pistola que o pinto era boa entendeu e também estou aprendendo agora viu eu já me sei vocês aqui que dê um like para para me ajudar e se inscreva viu posso e para sua família felicidade e prosperidade viu toda sua família vocês profissão na área de pintor na área de mecânica de eletricista todas as áreas seja feliz em nome de jesus eu que gostou de um like aí a pintura da moto fez dois mil e dez e dois milhões em obrigado